Estamos no problema 71. Aqui diz, qual o valor de x no triângulo abaixo? Muito bem, podemos usar o trema de Pitágoras. Por outro lado, se dois lados são iguais, então estes dois ângulos da base também vão ser iguais. Se aqueles ângulos da base são iguais, então este é... Bem, como este tem 90, então a soma destes dois ângulos é 90 graus, cada um tem de ter 45, porque são iguais. Então, este é um triângulo 45, 45, 90. Se ainda não sabem isto, podem aprender agora, como os lados 45, 45, 90 estão relacionados com a sua hipotenusa. Mas não têm de memorizar isto. Podem sempre prová-lo quando for necessário. Em que é que o trema de Pitágoras nos pode ajudar? Pode dizer-nos que este lado ao quadrado, digamos que é x ao quadrado, mais este lado ao quadrado, mais x ao quadrado, é igual à hipotenusa ao quadrado. É igual a 10 ao quadrado, que é 100. Então, obtivemos 2x ao quadrado, igual a 100. x ao quadrado é igual a 50. Dividimos ambos os lados por 2. Depois este fica ok. Ora, podemos dizer que x é igual à raiz quadrada de 50. Haverá algo que possamos fazer agora aqui para simplificar isto? Vamos pensar. Claro, 50 é 25 vezes 2. Ora, isto é igual à raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 2, que é igual a 5 vezes a raiz quadrada de 2. Opção B. Problema 72. Qual é o valor de x em centímetros? Muito bem. Uns problemas atrás, vimos um triângulo de 30, 60, 90. Este é o outro. Somamos 30 graus mais 90 graus. Para somar 180, este tem de ser igual a 60 graus. Lembram-se que eu fiz aquele desenho complicado em um triângulo em que tinha de rodar tudo? Acho que esta é uma boa oportunidade para memorizarem a relação entre o comprimento dos lados de um triângulo com ângulos 30, 60, 90. Isto é algo que devemos saber. É uma informação extremamente útil, especialmente assim que começarem a fazer testes ou a estudar trigonometria. Então, vou dizer-vos qual é a regra geral. Vou desenhar outro triângulo aqui. Digamos que este é outro triângulo 30, 60, 90. Aqui temos claramente a hipotenusa. Este é um lado, a que chamamos lado de 30 graus, encontra-se oposto ao ângulo de 30 graus, é o lado mais curto. Portanto, a regra aqui é, se este lado aqui é x, então a hipotenusa vai ser 2x. Vimos isso no vídeo anterior. Depois, podemos usar aqui o trema de Pitágoras para encontrar este último lado. Só precisamos mesmo de saber que num triângulo 30, 60, 90, a hipotenusa é duas vezes o cateto mais curto. Neste caso, qual é o cateto mais curto? É o oposto ao ângulo de 30 graus. Portanto, é 7. A hipotenusa será o dobro disto, ou seja, 14. Podemos usar o trema de Pitágoras para descobrirmos x. Ou podemos simplesmente memorizar que o lado do meio, acho que podemos dizer isso, ou o lado mais longo, que não seja a hipotenusa, ou seja, o maior dos catetos, o lado oposto ao ângulo de 60 graus será igual à raiz quadrada de 3 vezes o lado mais curto. Num triângulo 30, 60, 90, o cateto mais comprido é a raiz quadrada de 3 vezes o cateto mais curto. Neste caso, x é a raiz quadrada de 3 vezes 7. Portanto, x é igual a 7 vezes a raiz quadrada de 3. Mas não acreditem somente na minha palavra. Quando muito podem acreditar em mim, quando digo que este é o dobro daquele. Provámos isso uns vídeos atrás. Mas aqui podemos usar o trema de Pitágoras. Podemos dizer que 7 ao quadrado, que é 49, mais x ao quadrado vai ser igual à hipotenusa ao quadrado. 14 ao quadrado é 196. Passamos o 49 para o outro lado a subtrair e obtemos x ao quadrado igual a 196 menos 50, que será 156. É 157, não é? Vamos certificar que fiz isto tudo bem. 14 vezes 14. 4 vezes 4 é 6. 56. 140, certo. 196. Se formos subtrair 49 daqui, este é 16, temos um 7. Ah, desculpa. É 147. Ainda bem que verificámos. 147. Muito bem. Portanto, x é igual à raiz quadrada de 147. 147 é 49 vezes 3. É igual à raiz quadrada de 49 vezes 3. Bem, isto é igual à raiz quadrada de 49 vezes a raiz quadrada de 3, que é igual a 7 raiz de 3, que é o que temos. Às vezes pode ser muito mais fácil memorizar que o lado oposto do lado de centagraus vai ser a raiz quadrada de 3 vezes o lado mais curto. O lado mais curto vai ser metade da hipotenusa. De qualquer modo, quanto mais praticarem, mais isto vos fará sentido. Muito bem. Um quadrado circunscreve um círculo. Qual é a razão entre a área do círculo e a área do quadrado? Então, o quadrado circunscreve o círculo. Vou desenhar o círculo e o quadrado. Este é o meu círculo. Depois desenho um quadrado. Não. Quero desenhar um quadrado mais sólido. Vou ver se consigo fazê-lo. Muito bem. Acho que já está melhor. Sabemos que o quadrado se encontra por fora porque está à volta do círculo. Circunscreve o círculo. Qual é a razão entre a área do círculo e a área do quadrado? Digamos que este é o centro do círculo. Este é o seu raio. Vamos chamá-lo de R. Bem, qual vai ser a área do quadrado? Se este é o raio, este também é o raio. Então, um lado deste quadrado vai ser 2R. Então, este lado também vai ser 2R. É um quadrado. Todos os lados são iguais. Querem saber a razão entre a área do círculo e a área do quadrado? A área do círculo sobre a área do quadrado. A área do quadrado é 2R vezes 2R, que é 4R ao quadrado. A área do círculo é πR ao quadrado. Espero que tenham aprendido a fórmula para a área do círculo. πR ao quadrado. Colocamos lá aqui πR ao quadrado. Dividimos o numerador e o denominador por R ao quadrado e obtemos π sobre 4. É a opção D. Problema 74. Neste círculo abaixo, AB e CD são cordas que se interceptam em E. Muito bem. Se AE é igual a 5, vou escolher outra cor. O BE é igual a 12, qual é o valor de DE? CE é igual a 6 e qual é o valor de DE? Vamos chamar este de X. Não vou provar apenas para pouparmos tempo, mas temos aqui uma propriedade das cordas dentro do círculo. Se tem duas cordas que interceptam um círculo, então os dois segmentos, ao serem multiplicados por si mesmos, vão ser sempre iguais. Neste caso, 5 vezes 12. Portanto, os dois segmentos de corda AB, 5 vezes 12, isto vai ser igual a estes dois segmentos multiplicados um pelo outro. Vou usar outra cor. Vai ser igual a X vezes 6. Então, obtemos 60 igual a 6X. Dividimos ambos os lados por 6 e ficamos com X igual a 10. É a opção C. Isto é capaz de ser uma coisa bem gira para pensarem depois de verem este vídeo. Podem fazer mais uns exercícios com cordas e ver que acontece sempre o mesmo. RB é tangente a um círculo. Ser tangente significa que toca na fronteira do círculo, na circunferência, em apenas um ponto. Além disso, vai ser perpendicular ao raio naquele ponto. Este é o raio daquele ponto. O centro está em A. Este é um raio. Esta é uma tangente no ponto B, portanto é perpendicular ao raio naquele ponto. BD é o diâmetro. Muito bem. A é o centro, o que é bastante óbvio. Então, queremos saber a amplitude do ângulo CBR. Queremos saber a amplitude deste ângulo aqui. Bem, acabámos de fazer isto sem dar por isso. Sabemos que quando uma reta é tangente a um círculo, é perpendicular a um raio naquele ponto. Ou seja, este ângulo tem 90 graus. O ângulo que tentamos calcular, chamemos-lhe X, é o complemento de 25. X mais 25 é igual a 90. Subtraímos 25 a ambos os lados. X é igual a 65 graus. É a opção B. Já não tenho mais problemas. Muito bem. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo. Yo, amo-nos no próximo vídeo. Obrigado.